Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Inspirada na estátua da liberdade, Blake Lively surpreende ao mudar o look no meio do tapete do Met Gala. O casal de milhões, Blake Lively e Ryan Reynolds chegaram ao evento mais aguardado dos Estados Unidos. Como sempre, o Met Gala aconteceu na primeira segunda-feira de maio, 02, que acontece concentrando grandes nomes da moda no Metropolitan Museum of Art, de Nova York. Os dois apareceram lado a lado no tapete vermelho e arrancaram suspiros de quem observou de perto. Neste ano, o casal de atores foram um dos anfitriões da noite. Como Blake não brinca em serviço, a loira encantou ao trocar de look no meio da escadaria no evento. A peça assinada pela Versace foi dividida em duas partes com direito à troca de roupa fashionista. A primeira versão do vestido em dourado contava com um laço lateral e cauda na tonalidade bronze, feitos de cristais metálicos, inspirado pelo arte deco. Ao subir as escadarias, a atriz foi recebida por três assistentes que ajudaram a tirar o laço e revelaram outro vestido com uma tonalidade verde oxidada que remete às cores da estátua da liberdade. No ano passado, a festa aconteceu em setembro, com o tema Na América. Um Léxico da Moda, a primeira parte de uma celebração da história da moda americana. Agora, convidados e espectadores fashionistas verão a segunda parte da mostra. Na América, uma antologia da moda, cujo tema principal são as transformações narrativas em torno do estilo norte-americano. Quem são os anfitriões do Met Gala 2022? Em 17 de março, a Vogue anunciou a lista dos anfitriões do Met Gala 2022, que inclui Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds e Lin-Manuel Miranda. As estrelas irão dividir a posição de co-anfitriões com o estilista Tom Ford, o presidente do Instagram, Adam Mosseri, e a editora-chefe da Vogue americana, Anna Vintour, que são co-anfitriões honorários. O que é o Met Gala? Organizado e presidido por Anna Vintour desde 1995, o Met Gala se tornou um evento de moda anual amado e acompanhado internacionalmente. Considerado a principal forma de captação de fundos, para costume instituto do Museu Metropolitano de Arte de Nova York. A data da festa é tradicionalmente estipulada para marcar a aberturar da exposição anual de moda. Todo ano, o Met Gala angaria valores com oito dígitos. Confira o momento! E aí Ação Ação Obrigado.